Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal, me chamo Samuel e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas soluções que a Microtik tem pra você implementar na sua rede e ter um melhor desempenho, né? Algumas soluções novas, né? Soluções que o pessoal tá mais usando aí no momento, tá? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Pra estar ajudando o canal e roda a vinheta! Fala pessoal, você provedor que tem a rede, o TP ou o FIBA, sempre tá em busca de equipamentos novos, né? E hoje eu vou passar alguns deles aqui que pode te interessar ou pode te implementar lá na sua rede, né? O primeiro deles, pessoal, é essa RBzinha aqui, a 260G, ó Ela conta com 5 portas Giga e uma porta SFP, tá? Ela também consta com uma porta POI-IN, tá? Ou seja, pra você alimentar sua RB via POI, tá? Ela é bem legal, bem funcional, porém, ela não possui o recurso do inbox, ou seja, o router OS pra você poder usar A interface dela é um pouco mais simples que as demais, tá? Mas se você tá procurando soluções aí mais aplicadas à fibra, né? A gente possui aqui também o Switch 106, o CRS 106, ó Ela é toda SFP Possui também uma entrada combo com SFP, com essa porta metálica aqui Além disso, ela consta, essa porta também, ela é POI também, tá? Pra você conseguir alimentar ela aí Ideal pra quem quer trabalhar com bifurcações Por exemplo, se você entrar aqui na fibra, ou sair aqui no metálico, né? Ou até mesmo entrar no metálico e sair algumas fibras, tá? Além disso, outra solução mais robusta é o CRS 112 Aquele Switch já com 8 portas de gigabit E 4 SFP, tá, pessoal? Ele possui aqui também um POI, tá aqui, ó Tá bom? É bem robusta até Mas pra quem procura uma solução maior é essa, tá, pessoal? Tem também, pessoal, a famosa 3011, né? Consta aí com as suas 8 portas de gigabit, né? Mais uma saída SFP Você pode também sair uma dessa SFP E virar várias com um desse, tá? Lembrando que função Switch aqui não consome processamento Então você pode sair uma SFP pra essa aqui E usar todas as SFPs daqui Funcionaria como uma extensão de SFP, tá? Então essa é a famosa 3011, tá? Além disso, acima disso, pessoal A gente vai ter a CCR1036, né? Ela que consta aí com 4 SFPs Gigabit, tá? 4 SFPs Essa aqui é o modelo 12G4S, tá? Ela possui 4 SFPs 12 portas Ethernet de gigabit 4 uma entrada console e o display, tá? Mas aí, pessoal, você Que não sabe a diferença, eu nunca vi o G-BIC A gente possui aí o G-BIC metálico Ó, aquele G-BIC metálico Que você coloca aqui no seu espanho E converte pra metálico, né? Pra cabo de rede, né? Você possui O G-BIC de uma fibra O G-BIC de uma fibra, tá? Lembrando que eu tenho um vídeo aí no canal Que fala sobre como é que funcionam esses caras A gente tem o G-BIC Com os de conectores SC Tá vendo? Aquele azulzinho A gente tem os conectores O G-BIC com duas fibras, né? Também tem um vídeo lá no canal que mostra E a gente tem o G-BIC 10GB Que são aqueles G-BIC Mais robustos, geralmente Pra Datacom Ou equipamento mais robusto, né? Eu tenho também G-BIC 10GB De uma entrada Mas também Pra Microtik, né? Aqueles que encaixam no Microtik Além disso também, pessoal Quem nunca viu Este é um atenuador Atenuador de fibra Realmente quando você tá com a potência muito alta Você precisa usar um atenuador E o atenuador é nada mais é Que esta pecinha aqui, ó Opa Esta pecinha aqui É um atenuador, tá vendo? Então O vídeo de hoje foi esse, tá pessoal? Só pra mostrar pra vocês Algumas soluções Microtik Você pode estar implantando Na sua rede E ter um melhor desempenho, né? Lembrando que se você não é inscrito no canal Se inscreva, tá? Deixe o joinha lá Se você gostou do vídeo E até a próxima E se você tem alguma pergunta, pessoal Sobre algum equipamento desse Posta aqui no comentário, tá bom? Pra eu poder A gente vai tentar responder o máximo lá possível, tá bom? Agradeço, pessoal Até a próxima E se inscreva no canal Obrigado.